A LV, do Luz Capamato, Luz, Baralelas, Papal Inicial e L.S.J. Vai começar um festival de música em um show de sabor. É a produção Marilane Teens Music. Envie três embalagens de Marilane Teens respondendo. Qual a marca de biscoito que dá show e concorra a 10 confites VIPs com acompanhante. Tudo pago e ainda conhecer os artistas. E mais um show de delícia.